Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer uma parte da trilha que leva à Pedra da Gávea. Ué, mas por que não a trilha toda? Porque este vídeo foi gravado durante um treino que eu fiz com a equipe TD Runners até a Carrasqueira da Pedra da Gávea. E eu vou aproveitar para, além de mostrar a parte da trilha, contar um pouco da história da Pedra da Gávea. Vamos lá? A Pedra da Gávea faz parte do setor C do Parque Nacional da Tijuca, o PNT. Dessa forma, existem regras previstas no plano de manejo do parque que devem ser respeitadas por todos que visitam o local. Por exemplo, não é permitido passar à noite na Pedra da Gávea, por isso todos os visitantes devem ir embora, passar pela portaria do parque até as 17 horas, horário em que o local é fechado. E como controle de visitantes, é necessário fornecer o seu nome para o guarda na entrada do parque. Caso esteja em um grupo, uma pessoa vai ficar responsável e avisa quantas pessoas estão no grupo. Na hora da saída, é só dar lá o check de que você está entregando, de que você está saindo do parque. Para chegar ao início da trilha e entrada do Parque Nacional da Tijuca, você deve entrar em um condomínio que está localizado na estrada do Sorimã, na Barra. Após entrar no condomínio, você vai só caminhar um pouquinho pela rua de asfalto mesmo e logo você vai ver a entrada do parque. Já no começo, a gente tem uma subida e as pedras são no estilo pés de moleque. Fique atento, pois há uma bifurcação entre a rota tradicional, que é a que eu vou mostrar aqui, e a que vai para o Pico dos Quatro. Uma trilha também para a Pedra da Gávea, mas de uma maneira bem mais, digamos assim, hardcore. E nesse lado da trilha também tem uma cachoeira. Então, se você pegar o caminho para a cachoeira, não é isso que você tem que fazer. Você volta e volta para a trilha que eu vou mostrar aqui. Depois de um tempo de caminhada, a gente chega à Pedra do Navio. Uma pedra bem grande, no formato de navio, por isso o nome, né? Que possui uma linda vista para o litoral. Chegamos no melhor momento. Momento, esquerda, 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 e agora? Uau! É. Que orgulho, cara! Ele está tirando foto. Meu mestre, eu falo para ele deixar ele. Então, se você estiver lá embaixo, ele está um bloqueiro. Eu vou depois, fica lá. Juntos, gente? Tá. Tá. Vou fazer uma pergunta besta. Não tem nenhuma opção pelo mato, não? Tem um pedrão ali, ó. Vem de um lado e eu acho que do outro também. Ainda registra, cara. Deixou o primeiro ainda registro. Ah, gente. Líder está muito bem documentado. Depois a gente continua subindo. Um pouco mais de subida e a gente chega à Praça da Bandeira. Uma clareira bem próxima à Carrasqueira. Nesse local também é a chegada de outras trilhas que levam a Pedra da Gávea. Uma vinda de São Conrado e outra da Pedra Bonita. Eu falei Praça da Bandeira entre aspas, porque na verdade não tinha nenhuma bandeira no momento, tá? Pode ser que antigamente existisse essa bandeira. Mas no dia que nós fomos, nenhuma bandeira estava presente ali. Mais alguns metros a partir da Praça da Bandeira e a gente chega à Carrasqueira. Ah, aqui eu vou ajudar ele. É aqui, ó. Aqui tem ali uma placa. Eu adoro uma placa. Acho que vai ficar lá na Carrasqueira. Ah, atenção, risco de morte. Temida Carrasqueira. Novamente, não foi desta vez que eu tive a oportunidade de vencer os mais de 800 metros de altitude da Pedra da Gávea. Porque como eu falei, a gente estava fazendo um treino e o treino, a meta era só chegar até a Carrasqueira. Mas enquanto esse dia não chega, vamos a um pouquinho mais de história da Pedra da Gávea. Com 842 metros de altitude, a Pedra da Gávea é o maior bloco de pedra à beira-mar do mundo. Sim, do mundo! O nome Gávea foi dado durante a expedição do Capitão Gaspar de Lendas em 1502. Porque a pedra vista do mar se parece com aquele cesto de observação das caravelas, que é chamado de Gávea. Há várias histórias e lendas que rodeiam a Pedra da Gávea. Inclusive, ela é considerada a cabeça do gigante adormecido do Rio de Janeiro. Se você ainda não conhece essa história, confira os links que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E também você pode clicar no card aqui em cima. Além de ser a cabeça do gigante adormecido do Rio de Janeiro, o lado da pedra oposto ao mar, por exemplo, parece ter um formato de um rosto. E por lembrar a imagem de Dom Pedro II, ela é conhecida como a cabeça do imperador. Só esses dois exemplos já seriam um bom mistério. Mas temos muito mais. Marcas na rocha já foram interpretadas como inscrições fenícias que foram, inclusive, traduzidas por estudiosos. Estaria escrito... Que significa... Calma aí! Fenícios? Sim! Isso teria acontecido por volta de mil antes de Cristo, quando esses viajantes saíram do mar Mediterrâneo para cruzar o Oceano Atlântico e finalmente eles chegaram ao Brasil. E aí eu volto à lenda do gigante adormecido. Porque há uma fenda no pão de açúcar que também é conhecida como a fênix ou o íbis do pão de açúcar. O primeiro nome foi dado por acharem que ela teria sido esculpida na rocha pelos fenícios. Vou deixar link para o vídeo com essa história toda que eu falei aqui, também na descrição do vídeo. Então depois você confere lá e me diz o que você achou dessa história toda. Retornando à Pedra da Gávea, por conta de seu formato, ela já foi considerada também como sendo o túmulo do rei Badesir. Ou por ter uma pedra que tampa uma entrada, ela também seria a entrada para a Garta. Vamos lá! O rei Badesir, ele foi um rei fenício que governou a cidade de Tiro, a cidade fenícia que hoje é Sur, no Líbano, por volta de 850 a.C. Falando nele, alguns alegam que o rosto da rocha, aquele que eu disse que lembra Dom Pedro II, foi esculpido à semelhança de Badesir. Já sobre a Garta, ela seria um reino subterrâneo que teria o seu centro de comando no interior do planeta Terra. Alguns a comparam com a cidade sagrada de Xambala. Eu não sou muito desenvolvida nessas histórias dessas cidades, mas eu sei que elas existem para algumas tradições. Então, se você gostar muito desse assunto, você pode pesquisar mais sobre isso. Atualmente, pesquisadores sugerem que o rosto, eles são meramente um processo natural de erosão, e o rosto humano seria apenas um fenômeno psicológico conhecido como pareidolia, que é quando a gente atribui significado a nuvens, a outros objetos inanimados, mas que teriam características animadas, ok? Mas, se a Pedra da Gávea foi a cabeça do gigante adormecido, o túmulo do rei, entrada para reino subterrâneo, esteve a visita de povos antigos, hoje a gente sabe que é um lugar lindo, que está presente na vida dos cariocas, e que pode apreciá-la de diversos locais, por diversos ângulos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, aproveite para deixar nos comentários o que você acha dessa história toda. Você já conhecia a lenda do gigante adormecido? Sabia de todos esses mistérios na Pedra da Gávea? Já conseguiu atravessar a carrasqueira e chegar ao topo da pedra? Conte aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa. E, para não perder nada, já deixo a dica aqui. Assine a newsletter do Viajar Correndo, Lá você fica sabendo de muitas coisas que acontecem no mundo das viagens, das corridas ou nos dois mundos. Dá para escolher o que você quer receber. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, ou então é só você clicar no QR Code aqui do ladinho. Hoje eu fico por aqui. Um super beijo e até a próxima!